Loude anuncia projeto de verão para influenciadores A gente está de férias Quem autorizou férias? Não estou entendendo Não, a gente tirou férias Não vamos mais gravar Todo mundo está aí Deixa eu desligar que a loja está diferente É o seguinte, vai ter vídeo todo dia no canal Beijo, tchau Antes de ontem eu passei mal no carro Por causa da serra E aí não dava para parar o carro Eu fui vomitando No asfalto Colocar em movimento Agora vai, eu fiz do jeito certo Vai amiga, vai Porque eu vou só a gente dar um grito lá embaixo Um, dois, três e... Agora vai Bom dia, gente Acordei, agora vou me arrumar Para gravar um chico-teco E olha a vista do meu quarto Nossa Olha isso Aqui é peixe pesado, hein Vai ter que aguentar Vai, vai, vai Vai, vai Mais uma, mais uma Essa roupa ficou bela Família, eu acho que eu sumi um tempinho Não sei, não tenho certeza Que eu não estou nem ligado no horário Porém Gravei bastante videozinho Então Vou escolher aqui os melhores e vou postar Daquele jeito Hoje tem outro vídeo já de novo É, né? Ai, ai, ai Pra quem acha que é fácil Olha como é que o coitado O Lazaro está sofrendo o coitado ali Conta que eu estou bonito Então, viaja Então, viaja de avião Coitado 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 De ser pobre, de mar, é com pés irmã, medir dinheiro desprovido, o aletaneiro, visão de sofrido. Ué, agora é muito massa! GB sai de férias aí, vai para a Suíça. Salve, meus aliados! Hoje começa a férias do GBzão, 8 horas da noite pego o voo para a Suíça, tá? Na verdade, vou para a Holanda primeiro, aí da Holanda eu vou para a Suíça e tal. Vou ficar uns dias lá e depois vou para a França. Depois em Espanha. Então, vocês vão acompanhar também um pouco aí da viagem no Instagram, porque claramente vou postar, sempre posto, né? O que está acontecendo. Vou continuar postando coisas de Free Fire, é óbvio, então pode ficar tranquilo também. Novidades, enfim, as coisas que estão acontecendo. E é nóis, beleza, mano? Qualquer coisa, tiver qualquer pergunta, manda na caixinha de perguntas aí, que eu já vou aproveitar para responder uma galera. Tamo junto! Qual é, meu mano? Deixa eu arrumar minha mala, parceiro. Tá insano, né? Ah, pivete. Tá doido. Rapaziada, mano, tá uma confusão para arrumar a mala aqui. Então, meu note aí, tem o bagulho ali, tem um monte de coisa. Meu gato tá... Ah, mano, meu gato tá enchendo de pelo minha roupa, cara. Sai daí, cara. Meu Deus, mano. Encheu de pelo, velho. Seu arrastão. Arrastou. Se arrastou. Ó. Mano, então, eu vou para Barcelona, né? Vai ser minha primeira vez lá na Espanha. Nunca tinha ido. Para os países da Europa, acho que é um dos poucos que eu não fui ainda. Então, a expectativa é top, mano. Barcelona. Level Up 007 na praia, curtindo. Vocês querem conteúdo? Conteúdozinho. Tô aqui na praia. Vou gravar uns videozinhos com a galera aqui. Belezinha? Massa. Esqueça... Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma